O que bate na boca Flock to Puff Tino Olha o bando que acorde com o saco Pedaço de taco que bate no galho Olha o bando que acorde com o taco Que bate no galho que faz click-clock Oi, depois todo mundo sentado Com o saco do lado da sombra do pé Nesse pé que come, que morre, que aflita Faz Plock to Puff Tino Flock to Puff Tino Flock to Puff Tino Flock to Puff Tino Flock to Puff Tino